Boas! Pessoal, aqui que eu falo aí para o Fragama, este dia de volta para mais um vídeo, pessoal, e hoje, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Sly Cooper Thieves in Time, pessoal, é verdade, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Sly Cooper Thieves in Time e, pessoal, finalmente o banco dos likes desbugou, pessoal, e estamos aqui para mais um vídeo, pessoal, esta série, pessoal, vocês têm sido demais, vocês têm adorado esta série, pessoal, têm sido dos 15 likes para cima, pessoal, têm sido muito bom, pessoal, bom feedback, até em visualizações, às vezes têm muitas visualizações, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, começar aqui o nosso jogo, vai para o Axiom e Raccoon, o segundo episódio deste capítulo, pessoal, ok, apanhar 30 garrafas de pistas, no episódio, desbloqueia o cofre que contém uma recompensa especial, já sabemos isto, pessoal, já sabemos isto, ok, pessoal, esta missão, pessoal, também vai ser muito fixe, pessoal, vocês finalmente vão conhecer o parente do Slyque deste capítulo, pessoal, e é o parente do Slyque, o meu favorito, pessoal, e vamos então à missão com o Bentley, antes disso, pessoal, antes disso, pessoal, eu vou ver se compro a bosta do, do parapente do Slyque, se não compra, já está comprado, pronto, será que eu tenho que agarrar no Startup? Não, pronto, pronto, se eu sair agora, e voltar lá a entrar, será que comprou? Ah, comprou, pronto, deixa eu cá ver o que é que eu posso comprar mais que as minhas moedas, bom, temos aqui, combinação, elqueada e cotovelo, ataque mega carregado, vamos cá ver, ok, munições de sono, injeção de adrenalina, ok, Toca duas vezes em R1 para fugir dos inimigos, usa o medidor de aparelhos, ok, pessoal, temos aqui muita coisa, temos aqui combinações de ataques de cajada, o que é que isto vai? Durante o combate, primo rapidamente, quadrado, seguido triante, ataque mega carregado, ok, temos aqui este ataque do Bentley, pontapé em bomba, primo quadrado diante de uma bomba, ativa para a pontapéar e para a frente, ok, Vou comprar isto ao Bentley, pessoal, e vou comprar isto aqui ao Murray, combinação elqueada e cotovelo, e tá, pessoal, agora vamos sair, pessoal, e vamos lá a nossa missão com o Bentley, pessoal, ok, e bora lá, se te perderes, ativa a bússola, premio L3 e segue a seta, ok, pessoal, mais uma nova dica, pessoal, esta dica não tinha aparecido ainda, Pessoal, o DJ Gamer, pessoal, pediu-me para eu trazer série de WWE das K-16, bom, eu vou dizer para já, pessoal, eu vou trazer série, não é preciso vocês mentirem, eu vou trazer série, ok, vou trazer-me, só que eu não posso estar a trazer já, pessoal, Porque se eu trouxe já, eu vou me faltar do jogo, tipo, boé rápido, então vai demorar um pouco, mas eu vou trazer série, não se preocupe, ok, agora vamos ter que esperar, ok, ok, isto está a demorar, ok, vamos lá então, pessoal, vamos lá então, Blues da prisão, pessoal, temos que ir para ali, ok, eu acho que o brilho está bom, está bom, já, está bom o brilho, vamos lá então, pessoal, vamos a ir para esta pedra, e vamos saltar para aqui para a olhinha do carril, a série é já ali, então bora, temos que saltar para aqui, ai, não deu, porquê que não deu para saltar para aqui, oh, caraças, ok, vamos saltar para aqui então, para aqui, ok, vamos andar por esta tábua, esteve a ver aqui uma maneira, ok, está ali uma série, está aqui um trampolim, vamos subir por aqui, por este trampolim, vamos subir por esta, vamos subir por aqui, ai, não, já é aqui, não, é aqui, pronto, pronto, Ok, eu tenho isto bem baixo, ok, acho que tenho que tirar umas fotos já à presença, ok, vamos ter que bater neste desenho, ai, não, Ok, já não lembro como é que se fazia o ataque do, do Bentley, pessoal, não diz aqui, ah, munições explosivas, ok, como é que diz-se, ah, já me lembro, já me lembro, já me lembro, vamos pôr aqui uma bomba, pessoal, vamos dar um pontapé e agora, eu vou pôr ela em cima, tomo, ah, não acertei, porquê sujo, hum, caraças, estou muito nu, que zé, matou-se, ainda me deu vida, muito obrigado, meu senhor, ok, o que é que eu tenho que fazer, ok, eu tenho que tirar uma foto a isto, é, não, what the fuck, tenho que subir lá assim, pronto, já me lembro, Estou demorar muito tempo a fazer esta bosta, e acho que a seguir a isto eu tenho que fazer outra missão, ah, ok, ai, caroças, ok, pessoal, mais uma foto aqui tirada já, ok, eu acho que tenho um brilho um pouco alto, acho que eu vou achar um pouco o brilho, está melhor, ok, vamos embora, vamos embora, olha, já está aqui o guarda, cheirá-me o rabo, pronto, matei-o logo, não é bem, e que, oh, está ali uma garrafa, vou já apanhá-la, é para já, bora, ok, uma garrafa apanhada, não, já foram três, neste capítulo, bom, não, não foi mal, ok, vamos para ali agora, ok, ah, não deu, que pena, fogo, vamos ver aqui, ok, é ali em cima, opa, fogo, meu, será que estes guardas não me largam, ou que, devem ter algum problema, ok, vamos aproximar, ainda mais, e vamos tirar a foto, está tirada a foto, pessoal, ao arsenal, e aí, a jazinha, agora temos que ir até os porcos, ok, vamos por aqui, pessoal, deve ser mais rápido, não, vou mas é cá lá, vamos por aqui, da, 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 bora, é ali, bora, vamos baixar, subir aqui ou uma garrafinha para mim e é já aqui vou ter que tirar ali a foto para ir no futuro ok ok e acabamos esta missão de uma mista de olhos dos troféus para ter os objetivos ainda mais difíceis eu quero mais uma nova dica estão a haver algumas dicas agora o vídeo vai parar em 8 minutos 7 ou 8 minutos e acho que vamos ter agora outra missão a fazer acabamos esta com o Bentley agora temos uma que é com o Slay na prisão também está muito fixe ok vou ter que esperar um pouco agora isto é pessoal isto esta cena assim das dicas é que perde muito tempo pessoal porque se não houvesse isto pessoal era um estampo pessoal os vídeos eram muito mais rápidos pessoal vocês curtiam mais os vídeos e pronto não mas não tem que existir esta bosta toda ok acho que já está não não está fogo meu ah já está ok mais um troféu pessoal cristuleiro vocês estão ali a ver ok vou ocupar um pouco mais churro viva viva para ti também parece que conseguiste irritar bastante o velho Toothpick ah gosto disso como é que te chamas sou o Slay Slay Cooper olha rapaz vi a saber que não gosto de nada que as pessoas brinquem com o meu nome de família uou 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 juro não estou a brincar posso explicar falar não serve de nada rapaz só há uma maneira de provar que é um cooper vá lá tira-nos daqui certo o meu amigo está a tratar disso espero eu bom pessoal vamos ter que sair agora da prisão what the fuck ok vamos ter que cair aqui tá ok pessoal este é o nosso fato de prisioneiro agora pessoal o fato tem problema e não é mais lento do que o antigo ok kid afasta pronto muito bem acho que a paula acabou ok pessoal vamos ter que tirar agora o teu nascido da prisão o que é que eu sou o Luís como uma bola e uma corrente aqui ouve a mim o que é que eu sou o Luís o que é que eu sou o Luís como uma bola e uma corrente aqui ouve a mim ok o que é que nós temos que fazer por aqui não é por aqui de certezinho vamos entrar aqui vamos aqui mandar isto ao chão aquele lado também caraça chega lá ou não não chega lá pronto custa muito acontecer isto vamos aqui ver alguma coisa aqui ok está aqui aranhas morreu pronto o que é que nós temos aqui nada de jeito temos aqui moedas pronto não é mau vamos por aqui então vamos aqui aqui nada boa ok isto não vai ser nada fácil ok temos aqui uma porta vamos aqui perder esta porta caraça já acerta pronto vamos aqui dentro o que é que isto é? nada vamos embora aqui não é nada para aqui não é nada para aqui aqui já vimos não é vamos por aqui Aqui também já tínhamos visto, aqui. Ok, vamos por aqui. Eu sou muita estúpido, meu. Como é que eu caio ali, meu? Não. Que bosta. Que bosta, meu. E agora? Não é para aqui, já tinha visto. Escrevi por aqui. Ok, calma. Está aqui uma porta. Acho que não tinha passado por esta porta. Oh, tinha. Tinha sim. Vamos embora. Bosta é esse. Ok, mas por aqui. Eu não estou a ver por onde é que é. Aqui? Eu já tinha vindo aqui. É por aqui. Assim, pronto. Vamos aqui. Ok, vamos por aqui. Eu vou tentar saltar. Não dá para passar. Como assim? Nossa senhora, vamos passar aqui uma hora nisto. Assim vamos passar aqui uma hora. Assim não dá. Ai, parque-lhe isso, monstro. Slides da bosta do caraças. Não consegue saltar uma piloca. Vai, avança nisto. Espera, 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 espera. Ficas no olho do cu. O que é que é isto aqui? Está aqui mais cenas. Ah, já tinha vindo. Já. Já tinha vindo aqui. Agora é que eu me lembro. Agora é que eu me lembro. Ok. Ok. Sim, já dá. Não. E agora? Ah, ok. Temos que vir por aqui. Ok, agora está-se a tornar mais simples esta bosta, meu. Estava difícil. Ai, caraças. Filha da merito. Caraças, que eu não vi estas bostas das areias. Muito obrigado. Pronto. Ah, morto o ar, ok. Boa. Agora temos vindo. Isso, meu. É isso, meu. Vai. Isso. Já podes vir, Tênis? Ok, está feita esta parte. Caraca, estava complicada esta merda. O que é que você está assim, leva o Tênis-Tia para explodir o muro exterior. Acho que não preciso avisar que é melhor eu me invitar coisas como fogo ou balas. Bem, claro, Bentolei. Muito obrigado. Rapaz, com quem é que tu estás sempre a falar? Eu tenho uma coisa no ouvido que me deixa falar com um amigo e ele disse-me que tens de transportar TNT para explodirmos com o muro. Pois, claro. Eu também uso vozes que me dizem para fazer explodir coisas. Até agora acertaram. Vamos ver isso. Bom. Ok. Tá. E eu vou ficar aqui, hein? Parece que sim. Ok. Ah, ok. Tem aqui a corda. Não vi a corda. Isso não pode ser isso. Ok, vamos despachar logo isto. Opa. Abriu o para-pente sem querer. Agora tem de ser. Olha a porta, Trey. Deve haver um interruptor a alvores. Ok. Agora tenho de procurar o interruptor. Isto cada vez está melhor. Acho que vou esperar junto da porta enquanto tratas deste problema. Ok. O interruptor está ali em cima. Ai, não, 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 não vi esta merda. Oh, que caralho. Tão a dar os medos. Ok, vou ter que fazer isto, de certeza. Pronto. Este já está. Este também. E este também. Pronto. Agora deve ter que subir aqui. Mano, porque é que está aqui? Estes portos foi por causa destes portos que eu morri à cama. Ok, vai, vai. Vai. Consegui. Tá. Finalmente, não é? Não, não criaram a faça. Boa. A merda que eu já fiz. Vamos embora. Vamos embora. Oh, luz. Oh, luz. Deixa-me passar. Vamos fugir. Vamos fugir. Ai, ai. Ok, mas já está a fugir. Não dá para fugir. Filha da culpa do comando. Muito bem, vai. Ok, ficamos aqui. Vai. Usa o carregão para fazer ter a si e avançar. Isto ainda não acabou? Foda-se, mano. O que é que faz isto numa prisão? Parece que ainda não estamos tarde. Caraças. Oh, que caraças. Para, fogo. Deixa-me passar. Obrigado. Ah, não dá, não chega. Oh, que cara. Toma e não vai perto mesmo. Vai, cala-te. Ai, não. Mas eu não andei. Assim não dá. Cala-te. Tira-te. Mas eu saltei. Ai, que puta de meronha. Ah, parece que ainda não estamos tarde. Oh, pá, cala-te, carol. Vai, tira-te, tira-te. Sai da minha frente. Ok, eu vou ter que passar isto muito rápido. Ok, hoje já passava aqui, não é? Eles que eu me fode outra vez. Pronto. Gostou muito de fazer isto, oh, Zé? Puta de nervos. Ah. Ok, estou-me a gravar com isto para caramba. Que caraças. Anda lá, caralho. Pronto. Pessoal, sabem o quê? Que eu estou com a prensa de fazer isto. Que eu não posso estar aqui a gravar vídeos o dia todo, não é, mano? Que eu tenho mais que fazer. Caraças. Pronto. Anda lá. Pronto. Vai. Anda lá, anda lá. Passa, fio. Passa, passa. Posso passar agora? Não. Pronto. Passa, passa. Yes. Deu, deu, deu. Certo, é, não é? Boa, está. Pronto. A sério que eu não podia tocar no fogo? O quê? Não dá. Eu vou ter que acabar este ófio cabrando ou assim? Eu não posso estar aqui o dia todo, mas já vem 19 minutos esta bosta. Uma missãozinha do caralho. Está a ser usado com a minha cara de ser... Eu não posso estar aqui o dia todo, mas será possível que isto não vai acabar? Passar já para aqui, não é? Acho que eu não foda outra vez, não é? Calça, anda. Arranca. Foda-se, eu estou muito lixado com este celular. Pronto, meu. Quer dizer, eu sou o cumparitinho que saí daqui. E o gajo não faz nada. E também é o cumpar. Obrigado, Elzeiro. Vai, rápido, rápido. Calça, tira-te. Vai da minha frente. Descobre de parte a cá. Pronto, chegou ali. Checkpoint. Finalmente passei esta bosta. Depois de uma hora, não é? Mas pronto, passei. Vamos embora, anda lá, que eu não tenho o dia todo. Vem estar com essa hora. WTF? Isto ainda não acabou. Mano, ainda não acabou a missão. Já vem 20 minutos o vídeo. Boa, agora vou andar em cima da mula. Olha que aflita. Vamos. Vamos embora. Iêêê. Vamos pisar isto. Pisa. Pronto. Vai embora, Elzeiro. Pronto. Isto ainda não acabou. WTF? Mano, esta prisão, o que é que faz uma prisão assim? WTF? A sério? Tu estás a usar comigo? Certeza. Mano, tu estás certezinha a usar com a minha casa? Cheia de criminosos. Como é que eu vou pôr isto ali dentro, meu? Não, não, não. E ficou com o ouro só para ele. Tenho uma certeza. Pronto. Sim. Ok, acho que já sei o que é que eu tenho que fazer. Fazer assim? Ah, eu penso eu, não estou bem a ver, eu não estou bem a ver, eu não estou bem a ver o que é que eu estou a fazer nesta bosta. É isso, meu, é isso, eu já percebi. Assim? Assim, é isso, eu já sei, eu já sei. E há eles, eles. Mano, se não for isto, eu não estou bem a ver o que é. Pronto. Posta, não é isto. Espera aí, é isto. É isto, sim. Assim. Certo. Agora vamos a este. Fazemos assim. E fazemos... Assim. Isso mesmo, é isso. Já está. Agora faço assim. Really? What the fuck é que é que eu vou fazer, então? What? Espera, o que é que é suposto, então, fazer? Não, não. Isto está há qualquer coisa mal. Não, está em cima. Ok, eu não estou a perceber o que é. E agora? Não estou a ver. Uma dica? Não há dicas? É extra? Será isto? Pouco que não. E agora? O que é que eu faço da minha vida? Porra. Porra. Estás a ver, já que eu estive aqui tanto tempo e eu pensava que era isto e não era. Não é isto. E é tal, tem-se. Mas não sei, meu. Não dá para passar, meu. Eu pensava que era para pôr este carro aqui dentro. Mas como? Ele não cabe aqui. Quer dizer, que ele está querendo e cá, mas... Pronto, vamos assim. Espera, o que desenho é isto? Isto é o desenho de um carro. Aqui é o desenho de outro. Pois, meu. E aqui outro. Não, aqui já não é. Aqui é um guarda. Ah, este carro é que tem que ficar ali. Percebido? Nossa senhora, ah, tão bom. Nossa. Pois, é isso mesmo. Não, fiz bosta. Já percebi, pessoal. Já percebi isto. Agora é easy. Assim. Assim. Pronto. Até aqui tudo bem. Aqui. Assim. Já vamos pôr tudo primeiro direito. Antes que eu me guixa outra vez, não é? Agora assim. Ok. Já está. Agora assim. Assim. E já está. Finalmente, meu. Foda-se. Estava difícil. Eu preciso de olhar para a bosta das imagens. Pronto. Mano, se não for isto, eu não estou a ver. Só sei que já está aqui. 25 minutos de vídeo. Melhor, 26, praticamente. E eu sou a galera que passei esta bosta. Está feito. E agora já está. Pronto. Já está. Ai não, enganei-me. Bosta. Pronto. E não há mais, meu. A sério. Estás a usar com a minha cara. Certeza, meu. Nossa Senhora. Vamos embora. Ok. Agora tem que ter mais cuidado a andar nesta bosta. Assim. Pronto. Assim. Assim. Vamos embora. Calma. Pronto. Com o enfarto. Pronto. Assim. Vai. Nossa, mas eu tenho aqui um meio de crime. Ai, olha. Isto é bom deixar de controlar. A bosta é essa. Isto é bom deixar. Assim. Agora assim. Pronto. Tem aqui tudo bem. Menos. Isto é para controlar aqueles sítios bem pequenos. Ok. Não já está. Arqueça um. Dizem que sim. Já está. Pronto. Aqui ao menos já posso andar direito. Para ser mais grave. calma. Ok. Já estou a ver. Assim. Pronto. É já ali. Acabou a missão. Acho que é aqui, pessoal. O fim desta missão, pessoal. O fim desta missão, pessoal. Missão mais comprida do que caralho. E bom, pessoal. E bom, pessoal. E bom, pessoal. Libertamos o Tênis e Cooper. Estás pronto? Não é por isso. E pessoal, missão concluída. Os antepassados de Soleil têm ataques carregados únicos. Experimenta-os para mim em triângulo. Durante o tempo suficiente para ativar a supercarga. E solta o triângulo para lançar o ataque. Pessoal, finalmente acabámos a missão. Eu já me estava a passar dos carretos. A missão que me deu mais reitos de todas é esta. E vejam agora o vídeo. Sim, mas conseguimos sobreviver e voltar para o esconderijo. Lá o Tênis e Contou-nos tudo. Como havia planeado o assalto ao banco. Que deveria ter entrado para a história dos Cooper com a sua obra-prima. E com um misterioso novo xarife. O apanhou mesmo antes de chegar ao banco. Curiosamente, o assalto realizou-se na mesma. E todo o ouro do banco foi roubado. O Tênis e Contou-nos foi encontrado apesar de já estar na prisão. E o ouro nunca foi recuperado. Claro que ele suspeitava que o próprio xerife Tudepic roubara o ouro e o incriminara. E após uma pequena investigação, não havia dúvida de que tinha razão. O Bentley conseguiu descobrir imensa informação sobre o xerife. Embora tenha mudado um pouco a sua aparência, Tudepic era um gangster insignificante da Europa de Leste. Segundo as informações, Ele cresceu apaixonado por duas coisas. Ouro e pediu-nos de caubóis. Eventualmente tornou-se perigo roubar ouro. E durante um tempo foi responsável por alguns dos maiores assaltos do mundo. E depois desapareceu repentinamente. Diz-se que sempre se considerou um pistoleiro. E parece que conseguiu tornar esse rumor numa realidade. Este tipo era imprevisível. E tínhamos de ter cuidado se queremos recuperar o ouro roubado E restaurar a reputação do Tennessee Kid Cooper. De maior fora da lei do Velho Oeste. Bom pessoal, vocês viram o vídeo. E só este vídeo aqui já vai com 30 minutos, pessoal. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar a carregar isto, pessoal. Mas bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês já viram, estamos aqui com o Tennessee Cooper. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixo o vosso like, pessoal. Eu quero que este vídeo, pessoal, chegue aos 15 likes. Bora tentar chegar aos 15 likes neste vídeo. Compensa ao tempo que eu estive aqui. Espero bem que chegue aos 15 likes. Mas bom pessoal, já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like. E é isto, pessoal. Eu fico em bem.